E você, já se imaginou morando aqui na João Fiuza, no ponto mais alto da João Fiuza? Então pare de imaginar e venha realizar esse sonho, aqui no Autoria, pagando esse projeto maravilhoso que contempla dois edifícios, o Splendor e o Fascínio, obras super adiantadas, dá uma conferida aí. Aqui você vai ter muita modernidade, no edifício realmente moderno, em tecnologia, em facilidade, em praticidade no seu dia a dia e claro, total segurança também. Lazer é completo para você e para sua família, paisagismo maravilhoso, varanda gourmet, os apartamentos são bem distribuídos, com plantas bem inteligentes e facilitando o seu dia a dia com certeza. É hora de você tomar uma atitude e fazer um super negócio ainda esse ano, aqui no Autoria, pagando, da construtora pagando, esperando por você. Venha conhecer, se apaixonar e fechar negócio.